E aí pessoal, baixou o terror aí do coronavírus aqui no 28 de agosto. Tá morrendo muita gente aí, eu tô aqui com a minha esposa. E a situação é de calamidade mesmo. O Nicrotério tá até o bico de gente, é gente saindo toda hora aqui do doente, misturando os pacientes aí com o coronavírus, com paciente bom. E a calamidade tá sendo horrível. Não tem teste rápido, teste aí com 24 horas. Aí, citado pelos orientadores de saúde aqui do LACEN, que faz esse teste, mas custa sair só com 24 horas, não tem teste rápido. Quanto foi o dinheiro que o governo gastou tanto aqui no estado do Amazonas, investimento na saúde? Foi pra onde esse dinheiro? É lamentável a situação, pessoal. Aqui, agora é o ano de 28 de agosto, frente ao 28 de agosto. A situação é caótica. E aí, agora é o ano de 28 de agosto.